Eu tava aqui pensando Querendo sorriso, querendo seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixar eu falar pra você E deixar eu contar pra você O que eu faço com você, bebê 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 Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho Te deixar louca, puxar o seu cabelo E te fazer enlouquecer 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 Parabéns do Mix Show Produções Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Alô, Elias! Elias Elite Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você não vai ser ninguém Segura pra cara do vaqueiro, menino Chama Alô, Zenilson, Zanez! Ramon de Lugações Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você não vai ser ninguém Em nome de João Produções Bora, beijo, mix Ele é a pegada do raqueiro Uhul Se é sucesso Tá no repertório do raqueiro Vamos fazer forró Esse eu te amo Tá faltando letra Parece que você guardou O sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a amar Eu desaprendo Se eu me acostumar Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, vai, vai Não te quero mais Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, vai, vai Não te quero mais Esse eu te amo, tá faltando letra Parece que você guardou o sentimento na gaveta Cuidado que rotina não segura relacionamento Do jeito que eu aprendi a amar, eu desaprendo Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, vai, vai, não te quero mais Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, vai, vai, não te quero mais Se eu me acostumar em outro beijo Se eu me acostumar em outro abraço Adeus, vai, vai, não te quero mais Alô, Ramon, divulgações Eita, que esse porrozinho faz a gente recordar muita coisa boa Vem com o mil sem mal raqueiro Ah, que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia na beira do mar Fazer amor até o amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Quantas palavras tenho pra falar Tô me guardando há tempos pra vocês Eu me comportei Meu bem te conheceu Passei a noite no forró Dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo Foi tão bom Meu bem te conheceu Passei a noite no forró Passei o fogo Passei o fogo Passei o fogo Que carca Chama Acunha Dale Uh Ah, que bom seria a gente se encontrar Na lua cheia na beira do mar Fazer amor até o amanhecer Ah, são tantas coisas que eu quero te dar Quantas palavras tenho pra falar Tô me guardando há tempos pra você Eu me convotei, eu fui um bom rapaz E sei que posso ser bem muito mais E isso só depende de você Ah, talvez exista outro igual a mim Mas pra gostar de você tanto assim Eu desafio até pago pra ver Passei a noite no forró, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Meu bem te conheceu Passei a noite no forró, dancei só com você Aquilo tudo pra mim foi tão lindo, foi tão bom Meu bem te conheceu Passei a noite no forró Eu passei a noite no forró, dançando em coladinho Ao som de Vilcema, o raqueiro, chama Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Mas quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu querendo te ver Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Mas quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu querendo te ver E o céu e o mar se parece com você A brilhar nos teus olhos Eu vejo estrela no teu sorriso Comilando os ar de batom Amor adoro vê-la Amar você é tão bom Eita, porra, se vou danar menino É dois lá e dois lá não E o céu e o mar se parece com você A brilhar nos teus olhos Eu vejo estrela no teu sorriso Comilando os ar de batom Amor adoro vê-la Amar você é tão bom Eita, porra, se vou danar menino É dois lá não E dois lá não Vem com o meu seu mal raqueiro Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Mas quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu querendo te ver Adoro ver a lua cheia assim na madrugada Mas quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu querendo te ver E o céu e o mar se parece com você A brilhar nos teus olhos Eu vejo estrela no teu sorriso Comilando os ar de batom Amor adoro vê-la Amar você é tão bom E o céu e o mar se parece com você A brilhar nos teus olhos Eu vejo estrela no teu sorriso Comilando os ar de batom Amor adoro vê-la Amar você é tão bom Vem da pegada do raqueiro Forrozinho desse não faz mal ninguém Chama Funhiga Eita, minha menina Vamos lançar esse forrozinho bem coladinho Com o meu Zemão Raqueiro Chama Tá na cara Eu não sou nada pra você Tá na cara Você não gosta mais de mim Tá por fora Você não vai me convencer Vale agora Vai ser muito melhor assim Se você ficar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá Viver no mundo sem poder te amar Se você ficar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá Viver no mundo sem poder te amar Se abraçar, ficar chorando perto de você Ao mesmo tempo longe Meu coração Cansou de sofrer Na solidão Não quer mais sofrer Por você Por você Por você Se você ficar Vai me fazer sofrer, fazer chorar Não vê que não dá Não vê que não dá Viver no mundo sem poder te amar Te abraçar Te abraçar Ficar chorando perto de você Ao mesmo tempo longe Meu coração Cansou de viver Na solidão Não quer mais sofrer Por você Viver no mundo sem poder te amar Viver no mundo sem poder te amar Viver no mundo sem poder te amar Eita, que essa é a cara do Sanjão lá de Campina Grande Eita, vamos embora com o meu Semar Roqueiro Cachacelita, essa é qualidade Eu vejo uma bela, uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata adentro Sem temer o vento que vem a sofrar Fazer amor com uma vaca magra Que não tem a força de se levantar Sou animal, menino, bicho Eu já vintei o sete, já fui barrabás Fazer amor com uma vaca magra Que não tem a força de se levantar Sou animal, menino, bicho Eu já vintei o sete, já fui barrabás Será normal Viver assim como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim, menino, bicho Acostumado Chama, menino Eu vejo uma bela, uma claridade Uma certa luz muito especial Pra andar sozinho pela mata adentro Sem temer o vento que vem a sofrar Fazer amor com uma vaca magra Que não tem a força de se levantar Sou animal, menino, bicho Eu já vintei o sete, já fui barrabás Fazer amor com uma vaca magra Que não tem a força de se levantar Sou animal, menino, bicho Eu já vintei o sete, já fui barrabás Será normal Viver assim como animal Irracional Não tenho culpa De ser assim, menino, bicho Acostumado Alô, Maílson Costa Toda moçada boa lá do meu alto sertão Lá da minha tejinha lá em Jericó Opa, cê forró Eita, essa daqui é boa Essa daqui é pra ralar coxa com coxa Esse forrózinho Só no ginga Vem com meu semão, Raquel Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim E diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrevei cartas, eu já escrevi Me manda recado, também já mandei Eu vou morrer Eu vou morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Chama! Se você quis só me dar o castigo Já chega, amor Pode voltar Segura com a cara, menininha Em nome de Tio Produções Menininha, meu amor Escrever cartas, eu já escrevi E mandar recado, também já mandei Eu vou morrer Eu vou morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar E se você quis só me dar o castigo Já chega, amor Pode voltar Porrazão Vem com o meu semão, raqueiro Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa é a sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa é a sua ingratidão Porque você não manda me prender Numa gaiola bem pertinho de você Ai, pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Ai, pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Me dê uma surra Uma surra de amor Me dê uma surra Uma surra de amor Castiga a mamãe, vai Me dê uma surra Uma surra de amor Olha, me deu uma surra Uma surra de amor Vamos fazer forró, menino Vem na pegada do raqueiro Cate, guri Vamos fazer forró Porque você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não mereço esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender Numa gaiola bem pertinho de você Ai, pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Ai, pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Castiga, vai! Me dê uma surra Uma surra de amor Olha, me dê uma surra Uma surra de amor Me dê, me dê uma surra Uma surra de amor Olha, me dê uma surra Uma surra de amor Chama! Vem com meu sambal raqueiro Eita menino! Vem com meu sambal raqueiro Tô sendo um revólver Smith Muitas balas e um facão Já bebi uma cachaça Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Roubava uma carta ou duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feita a tapeação Eita porrazão, menino! Fala meu amigo Cícero Cícero Moreira Cava bom Um passeio no outro via Já me chamava atenção De brava eu virava a mesa Me chamava de ladrão Outro mais gato gritava Terminei com a discussão Seguia o jogo de novo Vergonha não tinha não Quando amanheci o dia Não me restava um tostão Chegava em casa com sono Já dava outra explosão A mulher pedindo roupa E os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Que maldita profissão Alô meu amigo PC E me levou numa igreja E me levou numa igreja Onde reina devoção Me apresentou para o padre Que me fez a confissão Depois de muitos conselhos Eu chorava de emoção Tomei a rocha sagrada Minha santa comunhão Daquele dia pra cá Tenho Deus no coração Nunca mais joguei baralho Me livrei da tentação Hoje eu falo em safoneiro Vamos fazer porra, menino Aô minha vaquerama Essa é pra quem gosta de duas coisas Fazer forró Me derrubar o olho na faixa Segura a porcada, menino E nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Pode trazer cachaça lente Que nós tomamos, viu? Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor Vale agora, eu preciso só saber Meu grande amor E diga pra mim Não liga onde estás Diga pra mim qual a razão Dessa atriz de solidão Bora, bebê Bora, bebê Chama Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Não liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Então vamos pegar O primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Não liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Olha que pensa em mim Chore por mim Não liga pra mim Não, não liga pra ele Chore por mim Não liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pra ele Todo sábado é assim, eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar Outra vez nem sei direito o que eu vou falar Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim E eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Enquanto ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois E eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Enquanto ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois, só me faz lembrar de nós dois Eita menino, essa daí pode trazer a dose de cachaça é livre Alô Elias é livre Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Me dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ousa Dizem que o seu coração E voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de pão Mas vai trair o marido Em plena lua de mel Já é E dizem que o seu coração E dizem que o seu amor Só tem gosto de pão E vai trair o marido Em plena lua de mel Eita forrozão menino Vem com o meu sem mal vaqueiro Vamos fazer forró Mais uma Finalmente show, 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 show Show Produções Parabéns, sumir Eu também Me entreguei Do jeito que ninguém Jamais se entregou Amor igual o meu Jamais vai encontrar Se amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por quê? Por quê você? Ficava sussurrando Junto ao meu ouvido Mentiras misturadas Com o seu gemido Eu acreditava Nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você já me ama E apesar de tudo Sinto a sua falta Leviana 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 A gente faz esse forró, menino Forrói Vem com o meu sem mal vaqueiro Sucesso das antigas Vem com o meu sem mal vaqueiro Falando de amor Em nome de Joe Produções Fez do Mix Por amor Eu faço meu loucura Se você quiser Me sirvo de bandeja Pra você mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor Entrego minha vida Toda em suas mãos Abre todas as portas Do meu coração E prendo me Da volta Qualquer parada Eu vou tapando um pouco Por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em meus olhos Ao tocar meu pulo Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de copial Me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor Esqueço até de mim Bota a mão do fogo Por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em meus olhos Ao tocar meu pulo Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de copial Me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de copial Me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Esse é apaixonado A pegada do raqueiro Vamos fazer porró, menino Mais uma pra recordar Sucesso das antigas Melhor assim Cada um vai pro seu lado Está desreito, não tem jeito O encanto foi quebrado Só tô a fim De amar sem ser amado Eu não aceito Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender Os meus apelos Apaixonadamente me entreguei Em suas mãos Vai ser inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado Do seu coração Vai ser inútil dizer Sou proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Não cura, não sai Melhor me esquecer E não volto atrás Baby, eu juro Se amar nunca mais Cristal quebrado Não cola jamais Sonhos feridos Não cura, não sai Melhor me esquecer E não volto atrás Baby, eu juro Se amar nunca mais Sucesso! A você curtir Vem com o meu Samuel Raquel! Eu não vou mais chorar Pois sei que um dia a tristeza vai embora São tantas marcas E o amor que se acabou E só ficou ressentimento Entre nós dois Sobre demais por ti Em duas mãos Entreguei o meu tesouro Você brincou E não me deu satisfação Faltou respeito Nessa nossa relação E agora Eu quero viver e esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor O que a felicidade não pode ensinar Aprendi O que eu precisava saber Sem ser magoado Não vou me submeter Na outra alguém como escravo E agora Eu quero viver e esquecer Vou mudar de estrada A gente aprende com a dor O que a felicidade não pode ensinar Aprendi O que eu precisava saber Sem ser magoado Não vou me submeter A outra alguém como escravo Sucesso das antigas Mais uma Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro Laço na mão Seu belo já me faz cantar No roxo um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Com toda dedicação Teu amor valeu, boi Teu calor valeu, boi Teu você valeu, boi Meu vaqueiro Alô, minha vaqueiro Alô, minha vaqueira Em nome de cachaça Elite A cachaça do raqueiro Vôo Fica Saffer Entenda Seuences O Re humor Deu Seu Seu E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí